Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live, a nossa última live dessa semana sobre copy. Estou aqui com um convidado muito especial que vai apresentar para nós um dos copies que vem performando muito bem no ano de 2024, o Zé Rico. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Como é que vocês estão? Aliás, obrigado aí, Anelógica, pelo convite. Fico muito grato desse trabalho que a gente está fazendo em parceria e só tenho a agradecer. Obrigada a nós por aceitar aqui o nosso convite e trazer esse conteúdo bom para o pessoal que está nos assistindo. Gente, quem está chegando agora, pode colocar suas dúvidas no chat que o pessoal do suporte vai responder vocês com o maior prazer. E também na descrição do vídeo tem um link que vai levar vocês direto para o copy do Zé, tá? Já vai deixando o like também e quem não é inscrito no canal pode se inscrever para ficar por dentro das próximas novidades que a gente vai trazer aqui. Zé, para a gente iniciar aqui a nossa live. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão estar aqui vão te conhecer, mas para a gente começar aí, tem gente que não te conhece ou não conhece o copy. Uma breve apresentação aí de quem é o Zé e uma breve apresentação aí também, por que você escolheu começar com o copy aí e trazer o copy para a Nelogic? Pô, legal. Vitória, então, é assim, primeiro eu tinha tentado um copy, né, já em outras plataformas, só que não tem jeito, eu opero o fluxo. E eu falo assim que eu só opero o mercado porque a Nelogic existe. E não é puxação de seda, não é rasgação de seda aí, porque é o seguinte, para operar fluxo, eu acredito que as ferramentas que a plataforma tem são as melhores. Então, como em outras eu tinha que operar meta e tudo mais, eu não, aliás, eu não desempenhei muito bem, né. E aí, sabia como eu desempenhava, obviamente, no mercado. E aí, com a Nelogic, na hora que abri o copy, eu falei, pô, é a minha oportunidade de poder trabalhar essa ferramenta. Então, por que eu escolhi? Não puxando nada do saco de vocês, mas eu escolhi porque é a única plataforma que eu consigo operar. Ah, legal. O mercado. É a única plataforma que eu consigo operar o mercado. E não tem jeito. A gente fala, mas é a melhor do mercado, sim. Se não fosse, eu não falaria, mas é a melhor do mercado. Principalmente para o leitor de fluxo. Então, primeiro ponto, por que eu escolhi, é isso. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Rico. Eu sou, na verdade, ninguém sabe o meu nome. Todo mundo fala, duvido que vocês adivinham o nome do Zé Rico. Mas, na verdade, é Ricardo José Leonardo. Mas, quando eu entrei na Rico, eles falaram, pô, mas só Ricardo e José Leonardo, você não tem sobrenome? Eu falei, não tenho. E como eu fui a vida inteira chamado de Zé, e tem o Rico no nome, então ficou Zé Rico. Então, tem algumas pessoas que me chamam de Rico e tem algumas pessoas que me chamam de Zé. Aí, eu estava lá pensando, eu falei, pô, então fica Zé Rico. Então, ficou nessa pegada. Para quem não me conhece, sou analista CNPIT, da Rico Corretora, portanto, do grupo XP. E aí, a gente escolheu o COOP baseado nisso, e a gente vem desempenhando o COOP a partir de então. Obviamente, a minha técnica que eu utilizo para operar o mercado é análise de fluxo, de ordens. Para quem não conhece, análise de fluxo de ordens, basicamente, a gente fica de olho em como os grandes players atuam para a gente poder atuar também. Através de Trade Location, que seria basicamente, o nome é bonito, mas é muito fácil, muito mais simples do que o próprio nome. Trade Location, basicamente, é quando a gente tem umas regiões de volume, que eu chamo de blocos de negociação. Através dessas regiões de volume, a gente entra no mercado. Se tiver player grande, ou defendendo, ou tentando romper aquele ponto, para a gente poder buscar os próximos regiões de volume, porque a gente acredita no fluxo que cada região de volume vai ser ou utilizada como alvo ou utilizada como defesa. Então, basicamente, a gente fica nesse Trade Location. Por que Trade Location? Porque cada posição que a gente entra, a gente vai buscar uma outra localização de volume para a gente poder atuar. Então, a técnica é muito simples. Não é fácil. Simples não é sinônimo de fácil, obviamente. Mas a técnica é simples. Dá para ser desempenhada. E a gente vem mostrando isso através do POP. Já aproveitando, a Zenit, para se ter uma noção, ela já está virando uma equipe. Então, nós já estamos ali com cinco pessoas no total. Pessoas que ingressaram recentemente para fazer o marketing. Pessoas que estão no suporte da Zenit. E também pessoas que me auxiliam na tomada de decisão. Então, nós temos ali. Tem eu. Eu sou o operador. Sou quem faço as operações. Porém, eu tenho já pessoas que me auxiliam na tomada de decisão. Que, basicamente, é o meu aluno número um. Foi a primeira pessoa que eu sentei. E a gente desenvolveu essa leitura de fluxo. Já era leitor de fluxo. A gente trabalhou bem ele. E hoje, me ajuda bastante. Porque, pensa, para operar hoje, eu tenho que operar em oito superdons diferentes. Então, quando eu entro, eu entro em oito superdons. Porque eu tenho a live, eu tenho a um, eu tenho a dois, eu tenho a três. E está surgindo a quatro. Então, se eu não tiver uma pessoa que me auxilia a falar, ó, aqui deu uma exaustão de venda. Que está dentro da técnica que a gente utiliza. Fica difícil. Então, hoje, a Zenit está crescendo tanto que a gente já está trazendo pessoas para auxiliar aqui no desempenho das estratégias. Legal, Zé. Para quem está chegando agora também, só dar um panorama geral do Copy. Copy Invest é uma tecnologia aqui da Nelogica disponível para vocês. que vocês conseguem replicar a estratégia de um especialista. No caso, né, da Zenit, é o especialista aí o Zé. Então, são traders experientes, analistas aí, certificados, que replicam as suas operações para os seguidores. Então, vocês vão lá, contratam o Copy, aí replica a estratégia. E também vocês conseguem alocar ali o valor que é mais adequado para vocês. Só que cada analista ali coloca um valor recomendado para cada estratégia sua, né. sugere ali um valor. Então, sugiro também vocês seguirem as sugestões ali dos analistas, né. Então, se é X contratos, se é X valor alocado, então eu sugiro vocês seguirem as sugestões deles. Zé, seguindo aqui para a nossa live, pode puxar aí alguma das suas estratégias aí, os R2, os R1, para a gente mostrar para o pessoal? Claro. Quer que eu puxe o primeiro relatório de performance ou quer que eu puxe para falar da estratégia? Pode ser o relatório aí já. Vamos mostrar para o pessoal como é que funciona. Bora, então. Essa sequência de lives, pessoal, é dos copies que melhores performaram desse ano aí. Então, o relatório está bem bonito. Claro que só foram dois meses aí, mas, gente, para conseguir uma performance assim, não é qualquer um, não. Tem que tomar risco, não tem o que fazer. Então, assim, óbvio que eu vou puxar aqui o relatório, tá? Uhum. Deixa eu colocar ele livre aqui. Aí. Boa. Então, deixa eu... Essa aqui foi, na verdade, foi outra... Vou colocar nas R1. E nós vamos colocar aqui, ó. Performance de três meses, que a gente pega o período todo. Então, vamos começar primeiro pela mais tranquila. Vamos lá. Então, basicamente, turma, a Zenit, ela tem hoje duas estratégias. A 1 e a 2. A 3 existe também, vai existir a 4 também. Mas o que acontece? Elas já são estratégias para um público e com um valor muito mais agressivo. Então, a gente deixa ela mais não visível. A que está visível, a que está para o público em geral, 1 e 2. Depois eu vou explicar esse fator. A 1, turma, ela inicia com uma taxa de acerto. A gente foca na 1, na taxa de acerto. Por quê? A gente foca na 1, na taxa de acerto, turma. Porque, basicamente, a gente sai com o dinheiro do mercado. Então, vou explicar depois, mais pormenorizado a técnica, mas basicamente é isso. Na 1, a gente focou em taxa de acerto logo no começo. Então, a gente já saiu com o dinheiro do mercado. O máximo que a gente chegou para baixo do zero, na 1, foi de R$200. Então, já perceba que já é para um público que não aguenta tanto balanço assim. Não aguenta aquele calor e tudo mais da estratégia. Por quê? O que a gente percebeu ao longo do tempo com o comportamento da pessoa física? A pessoa física, muitas vezes, ela quer uma renda fixa na renda variável. Ela prefere uma estratégia que ganha R$50, R$100 todo dia do que uma estratégia que, muitas vezes, perde R$200, perde R$300, perde R$700, mas quando ganha, ganha R$1.000, R$1.500 e coloca a estratégia para cima. E, pela nossa experiência, o que aconteceu? As pessoas não aguentam um período para que a estratégia comece a performar. Por isso que a R$1 e a R$2 existiu. A R$1 já começou bombando, começou para cima, estratégia para frente. Aí, todo mundo já se encantou pela R$1. E a R$2, como a gente trabalha mais payoff, o que é o payoff? É relação risco-retorno. A gente até aumenta mais o risco, só que quando ganha, ganha muito mais. Porém, é uma estratégia que tem que ter um pouco mais de estômago para aguentar, o que a gente fala. E aí, a gente fez essa estratégia, portanto, R$1 e R$2. A R$1 segurou o que a gente chama de drawdown da R$2. O que é o drawdown da R$2? Pela R$2 trabalhar essa relação de risco-retorno, ela tende, assim, a ter um pouco mais de calor. Enquanto a R$2 foi tendo calor, a R$1 foi aguentando o mercado para cima. Então, equilibrou o risco do pessoal. Quando a R$2 começou a descolar para cima, aí a R$1 começou a também tomar um pouco mais de risco, que é o que vai acontecer mais para frente. Mas, então, a R$2, turma, serviu muito... A R$1 e a R$2, elas servem como... Pensa numa engrenagem. As duas funcionam juntas. Então, enquanto a R$2 estava sofrendo, a R$1 colocou para cima. Na hora que a R$2 cresceu, a R$1 vai começar agora também por trabalhar payoff. Basicamente, no mercado, pessoal, nós temos duas métricas extremamente importantes. que é as duas que eu já citei, taxa de acerto e payoff. Uma não anda sem a outra. Se você tem uma relação risco-retorno maravilhosa, mas você tem uma taxa de acerto muito baixa, provavelmente você não vai fazer dinheiro. Se você tem uma taxa de acerto extremamente alta, mas uma relação risco-retorno muito baixa, provavelmente você não vai fazer dinheiro. O que você tem que tentar encontrar em tudo isso? As duas, que seria o quê? Uma taxa de acerto equivalente a mais de 50% ou 45% que fica nessa faixa. E um payoff que, se você tiver uma taxa de acerto de 40%, a sua relação risco-retorno tem que ir para 1,5%, 1,8%, 2,0%. Ou seja, a cada um ponto que eu aceito perder no mercado, eu ganho dois. Então, basicamente, você precisa dessa relação. Se você tem uma taxa de acerto, que é o que aconteceu na 1, de 80%, 70%, muitas vezes o seu payoff vai ficar prejudicado, mas ele não pode chegar a 0,2, 0,3. Tem que chegar a 0,8. Então, se você equilibra essas duas variáveis, você tem estratégias vencedoras no longo prazo. Então, a 1 serviu para isso. Por enquanto, ela ainda está trabalhando esse risco um pouco mais baixo para a galera que muitas vezes não consegue ter estômago e já começar a ingressar na renda variável, na COP. Ah, Zé, eu não conheço a COP. E eu não tenho estrutura para aguentar, muitas vezes, R$700, R$750 de stop no dia. Então, o que você pode fazer? Você vai na 1, que a 1 ainda é mais tranquila para você começar a entender como que funciona e tudo mais. Agora, já está disposto mais para a renda variável, já sabe que a renda variável, sabe que a COP, já sabe que é o day trading, já bem característico. Beleza, já pode ir na 2 e na 1, que você vai fazer um bom negócio. Então, turma, essa é a 1. Agora, a 2, a 1, risco menor. A 2, risco maior, ganho maior. Não tem como. Quando a gente aceita risco, a gente aceita ganho. Então, perceba aqui o que eu falei. Quando estava aqui, estava todo mundo com medo dessa estratégia. Ela ganhou, chegou aqui, todo mundo, ah, mas eu não sei. E tal, ficaram meio assim. Falei, olha, eu lembro certinho de uma live. Aliás, a gente fez a live na Nelógica. Estava aqui, a primeira live de apresentação da COP. É, estava aqui a COP. Aí, eu expliquei. Falei, galera, essa aqui, ela tem mais estabilidade. E para convencer o pessoal, Vitória, que isso aqui era melhor. Sim, mostrasse agora no lançamento, pessoal. já ia estar querendo. Então, é legal a gente ter feito essas duas lives, porque o que a gente falou na live 1 vai corroborar com a live 2, vamos falar assim, tá? Então, assim, ninguém acreditou aqui. Porque viu esse drawdown de quase 2 mil? Falou, não. Lembrando que o nosso risco, eu vou falar mais tarde, nosso risco é de 5. Então, pô, chegou a 2, é um risco considerável em relação a uma margem de 5 mil. Porém, olha o que aconteceu, o que a gente falou. Pay off. Essa estratégia, o que acontece? A gente deixa, muitas vezes, o ponto na mesa. O que é isso? A gente entra, o mercado está a nosso favor. Ao invés de a gente realizar, muitas vezes a gente permanece na operação, entra com mais lote a favor, médio aqui é sempre a favor, então entra com mais lote a favor e tenta sempre extrair o máximo de lucro. Quantas vezes o pessoal fica bravo comigo, né? Pô, Zé, o mercado chegou a 600 reais e voltou na cara, né? Chegamos a uma performance de 600 e voltou na cara. Mas eu falo, gente, a gente sempre vai, nessa estratégia, tem que ter mais estômago, porque a gente sempre vai tentar arriscar mais. Então, pô, muitas vezes está 600 para frente, nós vamos continuar operando e tentar buscar mais, né? E aí, 600 vira 800, vira 1.000 e como teve um dia que virou 2.000 reais um dia, né? E aí, basicamente, foi o que aconteceu. A 1, enquanto isso aqui estava quase 2.000, a 1 segurou esse drawdown. Hora que ela começou a puxar para cima, já começou a colocar lucro no bolso da galera e aí a gente conseguiu as duas estratégias, portanto, para cima, tá? Essa estratégia, ela já está com 11, no bruto, né? Óbvio, 11.200, né? E a gente está falando aqui, se o nosso risco é de 5, a gente já, mais do que dobrou o risco, né? Que a galera colocou. Então, no bruto, estou colocando. Lógico que, falando em líquido, falando em taxas, falando em emolumentos e tudo mais, a gente vai ter um valor menor. Mas, no mínimo, a gente fez aqui 140%, 150% num período de três meses. Então, você vê que a performance foi muito boa. Na 1, a gente fez ali 40%, 50% sobre o lucro, né? Uma média. Então, se você for pegar, está dando, juntando as duas estratégias, está dando quase 200% ali de rentabilidade num período de três meses. Aí, eu te pergunto, qual o produto financeiro que te dá a possibilidade de trazer 200% do valor que você colocou como performance ou como rentabilidade? Eu desconheço. Conheço algum, Vitória? Conheço a cópia do Zenit. Pois é. É que dá para falar. Mas é isso. A três... Vai surgir novas estratégias, já dando aí um spoilerzinho. Mas as outras estratégias, a gente está focando mais em investidores que possuem valores maiores e querem valores maiores. O que está acontecendo, Vitória? Investidores que falam, pô, Zé, mesmo vezes 10, lembrando que tem pessoas aqui, muitas pessoas estão vezes 10 na estratégia. Então, tem cliente que já está com 90, mil, 100 mil reais na estratégia. Por quê? Tudo que ele fez, ele fez vezes 10. Então, mas só que tem um grupo de investidores, vamos falar assim, que mesmo vezes 10, eles ainda estão satisfeitos. Então, por isso que mais para frente vai surgir a 3 e a 4, onde nós vamos operar com muito mais lote, replicando, tentando, obviamente, replicar essas performances com muito mais lote. O jeito de operar é o mesmo, na 1, na 2, na 3 e na 4. A única diferença é o tamanho do risco. Ah, legal. É um perfil mais arrojado, então, digamos, quanto mais vai subindo os números aí das estratégias. É isso. Então, vai de acordo com o que você aguenta de risco. Mas é igualzinho. O que a gente opera na 1, a gente opera na 2, na 3 e na 4. Legal. Se quiser que eu fale um pouco da estratégia, fica à vontade. Claro, com certeza. Ela é baseada em futuros, né? Mini índice e o mini dólar. Elas, como tu disseste, então, elas são, as estratégias são as mesmas. O que muda aí é o risco que a pessoa vai tomar. E até acho importante aqui a gente frisar. Então, quem gostaria muito de entrar no mercado financeiro, por exemplo, e não tem tempo, contratar o COP, por exemplo, é uma forma de vocês já ingressarem no mercado. E aí, o Zenit ainda traz para nós duas opções. Uma para quem está começando, né? E tem esse medo, digamos assim, essa insegurança ainda. Então, é bom contratar. Lembrando que vocês têm sete dias gratuitos aí para testar o COP antes. Então, é bom contratar. E aí, vocês já vão tendo uma rentabilidade do dinheiro enquanto vocês estudam ou enquanto vocês ainda não têm o tempo para ficar na frente da tela, né? E colocar o dinheiro também na mão, digamos assim, nos conhecimentos de gente especialista, como o Zé, aqui da estratégia do Zenit, é muito melhor do que se vocês estão inexperientes e querem aplicar no mercado. Zé, então, indo aí mais para a estratégia aí de vocês, que vocês usam o setup. Por que leitura de fluxo? E também, andei dando uma estudada e tudo mais, e não é só leitura de fluxo, né? Vocês fazem uma leitura macroeconômica também para fazer as entradas. Por que fluxo? E por que fazer essa macroeconomia também junto? Legal. É, vamos lá. Vou reforçar aqui o que você falou muito bem para quem é destinado a essas estratégias, né? A gente falou que a gente já está dosando o risco, né? Um, dois, três e quatro. E é a mesma estratégia baseada no tamanho do risco. E para quem serve a COP? A COP, ela vai servir para todos aqueles que, como você falou, querem ter, estar expostos a ganhar essa rentabilidade, porém, por algum motivo, seja ele qual for, você não consegue. Pode ser porque você tem que trabalhar em um outro serviço, alguma coisa assim, você, pô, ah, Zé, eu sou médico, eu sou, pô, eu sou faxineiro, eu sou porteiro, eu sou, enfim, segurança, não interessa, eu sou PM, não interessa o que você faça. Devido a você estar no seu trabalho, muitas vezes você não consegue estar aqui no mercado de futuros, tá? Que exige, demanda, uma atenção gigantesca, né? E uma técnica também muito apurada. Então, até que a pessoa consiga aprender isso, ela vai, primeiro, perder muito dinheiro, seja porque ela vai errar, seja pelo tempo que ela vai precisar para aprender, que é o mercado, é a Fórmula 1 do mercado financeiro. Então, e para isso, você precisa de muito treino para você começar a ser positivo. Então, até lá, seja qual for o seu motivo, seja porque você trabalha, ou seja porque você ainda não aprendeu, a cópia é destinada a você. Entrega na mão de quem já gastou esse dinheiro e tempo. Basicamente é isso. Porque a gente fala que a grande diferença de um trader vencedor é estômago, técnica, né? Estômago, técnica e tempo. Então, basicamente é isso. Então, a cópia é destinada para essas pessoas, para qualquer um que queira ingressar no mercado e não consegue. E aí, pessoal, interrompendo rapidamente o conteúdo para reafirmar as vantagens de você contratar o Copinvest da Zenit. Como vocês já viram, você tem a possibilidade de escolher a estratégia que se adequa melhor ao seu perfil de risco. Mas é claro que vale lembrar, ganhos passados não são garantia de ganhos no futuro. E agora eu vou apresentar rapidamente quais são as condições de contratação. E fica ligado que temos um cupom exclusivo com uma condição especial que já está aparecendo aqui na tela. Para acessar a nossa loja, tem dois caminhos. Você pode acessar pelo link que está na descrição da live ou então, quem preferir, pode acessar direto no Profit no menu principal, em Copinvest e ir em Estratégias disponíveis. Aqui a gente já consegue ver os valores de contratação e mais informações do copie selecionado. E agora eu vou mostrar para vocês no Profit aqui no menu Copinvest, Estratégias disponíveis. Vou procurar pelo nome e já aparecem as estratégias que ele oferece. Tudo é disponibilizado com muita transparência e vocês têm acesso ao histórico de estratégia desde o seu início. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar aqui no chat da live mesmo que o nosso suporte vai te responder. Turma, vamos falar da técnica em si. A técnica em si, turma, pode parecer que um monstro, um bicho de sete cabeças, vocês estão olhando aí compartilhado, mas não é, acredita. O que a gente utiliza, turma? Basicamente, o que a gente faz? Se você for pegar, esquece esse gráfico agora, vou até tirar o gráfico. Esse aqui eu acabo utilizando porque a gente faz uma interação aí. Mas basicamente, a gente está de olho nessas informações aqui. O que eu olho? Primeira coisa, o Volume at Price é o gráfico do leitor de fluxo. Então, o Volume at Price é ele que está dando quais são os pontos que mais brigaram, que mais foram trabalhados no dia ou negociados no dia. Então, está aqui um ponto. O primeiro está no 68, 67. O segundo, que ele trabalhou bastante, está sendo aqui por volta. Primeiro o 8, 2, depois o 8, 8. E para baixo aqui, nós tivemos um ponto aqui na região do 4, 9, 68. Então, esses são os pontos que, acho que mais para baixo, que eu já falei, aqui. Espera aí. É isso. Então, foi o 48, 53, o 68, 82 e 88. Então, esses são os pontos que o leitor de fluxo está olhando. E aí, conforme o movimento do mercado, nós vamos operar dentro desses pontos ou não. Então, vamos supor que um grafista vai vir aqui. Turma, vou parar de colocar aqui para centralizar para eu poder explicar. Então, o que um grafista vai ver? O que é um pullback para o grafista? Vamos falar o seguinte. Grafista, mercado. Imagina que ele puxou para cima no 59, voltou, bateu no 52. No que ele puxou de novo para o 59, geralmente o grafista vai comprar, vamos chamar de pivô. É um pivô de alta. Ou ele está comprando, muitas vezes, o mercado fecha no 54, ele compra para um rompimento de um pullback. O leitor de fluxo é exatamente igual. O que nós vamos fazer? Nós compramos, vamos supor que ou não compramos o mercado, ficamos tranquilos, ficamos líquidos no mercado. O mercado sobe, bateu no 59, voltou, o que a gente vai ver? Se esse 52, 51, 48 ou 47, o mercado chegou e teve agressão ou teve absorção de quem estava, de quem o vendedor vendeu e o comprador começou a absorver e ainda começou a agredir, nós vamos tentar uma compra nos 47, 48, com uma parcial, por exemplo, nos 52 e tentar levar esse mercado até os próximos pontos. Então, se você for ver, nós estamos fazendo a mesma coisa. A diferença é o ponto de entrada e o trigger, ou seja, o gatilho, o grande, é o ponto de decisão, né, que a gente tem para poder entrar no mercado, que muda. O grafista está olhando rompimentos de candle, o leitor de fluxo está olhando a agressão e a absorção para poder fazer a entrada. Então, basicamente, é assim que a gente opera. O grafista, turma, eu já estou adiantando que passa mal com a nossa estratégia, porque ele fala, ah, vocês estão vendendo num fundo duplo. Fala, cara, para a gente não existe fundo duplo, entende? Não estamos vendo fundo, nós estamos vendo que entrou agressão no fundo, a gente vai agredir junto. Entrou agressão compradora, pode ser um topo, vai agredir também. Então, para a gente, não interessa isso. Agora, vamos lá, para que eu trago esse gráfico aqui junto? Quando eu comecei a lecionar com essa técnica e tudo mais, o que aconteceu? Tem muito grafista no mercado. Eu posso dizer que tem, para cada 100 traders, 95 são grafistas. Estou apanhando aqui. cada 100 traders, 95 são grafistas. Então, assim, o que eu vi de dificuldade, deixa assim, o que eu vi de dificuldade, turma, para passar a matéria? Vamos falar assim, muita gente quebrava a conta, porque você tira o gráfico aqui e você fala, olha, toda vez que formar uma região e você perceber agressão, absorção, muitas vezes a pessoa, ela não conseguia entender muito bem e entrava em qualquer ponto. Ou ficava imaginando coisa no mercado. Aí, a partir de então, eu fui padronizando dentro do gráfico os pontos. Eu falei, cara, aqui é um ponto de entrada, aqui é um ponto de inversão no fluxo. E aí, eu fui buscando ferramentas que me mostrassem isso. Como que eu posso mostrar de uma maneira mais objetiva o fluxo? E aí, criou o gráfico aqui, para a gente poder levar. E uma das características que a gente tem na Zenit, já vou explicar também a equipe da Zenit, uma das características que a gente tem na Zenit é, nós somos leitores de fluxo, isso não quer dizer que somos scalpers. O pessoal pensa que todo leitor de fluxo opera curto. Ah, não, ele entra aqui. Não, a nossa entrada é por fluxo, mas a gente segura a operação. Então, o grande destaque da Zenit que está trazendo essa performance e que faz o pessoal gostar bastante é que nossos stops são curtos, nossos alvos são longos. Por quê? Uma vez que a gente entrou na operação e a gente está vendo que está tendo agressão a favor, a gente não vai sair da operação, a gente segura aquela operação. Então, muitas vezes, a gente faz uma operação de 800 pontos, mesmo sendo leitor de fluxo, que a galera não entende. Então, o ponto de entrada nosso é o fluxo. Como a gente vai conduzindo, fica bem próximo de um gráfico que deixa a operação correr mais. O payoff de vocês é muito bom, né? Payoff é, principalmente na 2, que é o que mais trabalha a payoff. Sim, que tem mais risco também, mas é que é o mercado, gente, quem tem um risco muito, muito, muito pequeno, é muito difícil que vá conseguir ter grandes ganhos. Então, é arriscar para conseguir, quem arrisca mais tem o prêmio maior, digamos assim. É sempre assim, tudo na vida, né, Vitória? quem está mais sujeito ao risco, a gente pega o Elon Musk, né, ele tinha 99% de quebrar, e o risco dele era enorme, quando deu certo, deu muito certo. Então, basicamente é isso. Então, assim, na estratégia, basicamente, essa estratégia, como que a gente olha? Você pode perceber, né, de manhã, eu até operei vendido hoje o dólar, só que chegou acima do 82, a gente deu bem na venda, a gente pegou, se fosse, eu não realizei, porque eu fiquei tentando segurar o trade, obviamente, na COP, mas a gente pegou cerca de 11 pontos no mercado, que você pode ver que está extremamente forte para cima, a gente pegou ainda 11 pontos na venda. Não realizou, tudo bem, mas pegou. O que acontece? A partir do 82, eu já falei para o pessoal, vamos parar de vender, porque esse mercado é para cima. E aqui, a gente fechou a live, obviamente, e aqui começou os pontos de compra nossos, acima do 82. Por quê? Desde o começo, o que a gente estava vendo? O Bradesco, o Santander, os bancos começando a comprar dólar, comprar dólar, comprar dólar, comprar dólar. Todos os pontos de inflexão que o mercado tem no fluxo, nós aproveitamos. Eu estava olhando muito mais esse mercado, como o DI, eu vou falar da macro agora, como o DI, são contratos futuros de juros, como ele estava caindo, a gente preferiu tentar uma venda no dólar. Quando o dólar engatou para cima, que os bancos não pararam de comprar e o DI puxou para cima, que foi no ponto do 82, esse mercado virou compra e aí a gente teria feito as compras, os alunos também fizeram as compras. Então, turma, como que a gente sabe disso? Se você for ver, a gente vai seguindo o que os grandes estão fazendo. O Bradesco e o Santander estavam comprando esse mercado desde o começo do dia. Qual que era o grande problema? Que aí entra a nossa análise macro do mercado que a Vitória comentou. a gente vai seguindo muito, turma, principalmente os juros. O que são os juros? São os contratos futuros de DI, que a gente pega sempre o de vencimento F, que é janeiro, porque são os de maior liquidez. Então, de manhã, o que o DI estava fazendo? Despencou, a gente estava tentando as vendas. Pegou uma de 8, pegou uma de 5, pegou uma de 4. E aí, o que acontece? Quando o mercado de dólar engatou acima do 82 e o DI começou a puxar para cima, foi aí que a gente começou a falar ó, desce a venda, esse mercado é de compra e vamos passar comprado agora. Entende? Então, a gente analisa como a Vitória colocou juros, analisamos para operar dólar ouro, analisamos o petróleo e analisamos as paridades. Dólar frente ao euro, dólar frente à roupa indiana, dólar frente ao peso mexicano e frente à nova lira turca. E o índice, como nós temos o índice, como uma coeficiente com relação negativa em relação ao dólar, o que eu quero dizer com isso? O índice, na maioria das vezes, ele se comporta contrário ao dólar, tá? Na maioria das vezes. Então, a gente utiliza o mesmo raciocínio, porém invertido para o índice. Legal, Zé. E só avisando aqui o pessoal também, que tu comentaste ali um tempo atrás, né, sobre as profissões e tudo mais, adquirir o COP faz parte, eu acho importante só ressaltar aqui uma informação, que vocês conseguem também aplicar o COP através do celular. Então, não precisa abrir o computador, né, e ligar o COP, vocês conseguem fazer isso através do celular e controlar por ali mesmo. Zé, eu vi também que vocês fazem abertura de mercado no YouTube, né? Fazemos, abertura de mercado. na verdade, a gente opera, faz uma live até as 11 horas e que começa, né, das 8h30 às 11. Então, só que assim, o que a galera tem que entender? Que a live, pensa que a gente tá sempre pilotando um busão, tá? Na COP, nós estamos pilotando uma Ferrari, um carro de Fórmula 1, e na live, um busão. Por quê? Na live tem delay, uma série de coisas que a gente, muitas vezes, evita algumas operações. Já na COP, não. Porque a COP tá aqui no meu dedo. Pra eu zerar a operação é rápido, tá? Então, basicamente é isso. Então, por exemplo, muitas vezes você vai ver que na live nós estamos esperando uma operação mais tranquila, com aquela entrada mais tranquila também, e na COP nós já estamos operando. Tem hora que eu já fiz o meu lucro na 1, na 2 e tudo mais. Então, a gente tem a live, mas não necessariamente as operações que estão na live são as operações da COP. Já adiantando. Boa. Então, gente, quem quiser aí ter uma proximidade também um pouco mais com o Zé, pode acessar ali o canal do YouTube dele. A gente vai deixar na descrição o link pra vocês acessarem. E também lembrando que na descrição aqui do vídeo tem um link pra vocês acessarem direto o COP do Zenit, tá? É só clicar ali que vai levar vocês direto. Zé, já se encaminhando aí pro final da nossa live, queria que tu comentasse aí um pouco das tuas expectativas pra esse ano de 2024 aí, tanto do COP quanto do mercado como um todo. Ó, minha expectativa é manter essa performance do COP. A gente tinha pensado em que a gente ia aumentar cada vez mais o risco pra trazer cada vez mais ganho, só que a gente preferiu fazer isso. Um, dois, três e quatro. Por quê? Pra que as pessoas a qualquer momento possam entrar na estratégia. Porque pensa que a gente agora com 11, 12 mil numa estratégia, nosso risco já não é mais 700 no dia. A gente pode arriscar 2 mil, por exemplo. Só que se a gente fizesse isso, inviabilizaria as pessoas de entrarem. Então, não. Nossa estratégia vai continuar da mesma coisa, tentando performar sempre da mesma coisa. Qual a expectativa, portanto, pra 2024? Hoje eu já tenho um broker, né? Que eu falo onde é a operação, ele me auxilia na tomada de decisão, fala onde é a operação. Mas já tem um broker. A ideia é a gente ampliar cada vez mais a Zenit, transformando a Zenit, né? Com uma estrutura muito mais robusta e que a gente consiga ter mais estratégias de uma maneira também mais viável, não só como está sendo hoje só um operador fazendo isso, né? A gente conseguir ampliar mais e ter mais possibilidades das pessoas também poderem performar. Em termos de performance de 1 e a 2, é a 1. Ela vai começar a tomar mais risco, então a gente vai tentar alinhar a performance da 1 mais parecida com a da 2. E a da 2, ela não vai alterar em nada. A da 2, ela é permanecer. Pra 2024, eu não gosto de falar a nossa meta financeira, tá? Porque parece que dá má sorte. Mas, é só ter uma noção. Se a gente conseguiu fazer aí praticamente 40, 50% de rentabilidade, a gente fez mais, mas vamos falar que líquido, a gente fez de 40 a 50% por mês de rentabilidade, tá? Em cada uma. Então, a gente é tentar manter essa performance. Então, pra final de 2024, a gente espera que a, pelo menos a 2, ela esteja ali por volta de 30, 35 mil de rentabilidade, tá? e a 1 tentar seguir a 2 pra tentar chegar a 15, 20 mil de rentabilidade até 2024. E a partir disso, também, a gente lançar a 3 e a 4 para investidores que têm um apetite a risco maior. Pô, legal, Zé. Queria aqui agradecer publicamente, mais uma vez, a tua participação aqui conosco na live e avisar o pessoal também que não é pra se perder, se inscrever aqui no canal, porque quando lançar aí já a 3 a 4 a gente vai colocar em live e também vai avisar todo mundo, então se inscrevam aí pra não perder. E, Zé, eu queria te passar a palavra novamente aí, então, pra dar as considerações finais pro pessoal que tá nos assistindo aí agora. Tá certo. Bom, mais uma vez agradecer a Nelógica, a você, Vitória, aí, que tá fazendo... Eu tô vendo que você tá cada vez mais se expondo ali na questão do Instagram, agora já tá indo pra live, parabéns, o trabalho tá muito bom. Obrigada. E pra todos aqui que já seguem a estratégia ou que ainda não seguem, tá, os que seguem, eu queria agradecer pela confiança, óbvio, turma, que nós não somos infalíveis, tá, nós não somos os melhores operadores do mundo, esquece isso, nós temos falhas, tá, mas o que eu vendo nas COPs não é, muitas vezes, a lógica, a rentabilidade é o que chama atenção, mas o que eu vendo, Vitória, nas COPs é o controle ao risco, tá, o que que nós temos muito afiado aqui, controle ao risco, por isso que a Zenit tá se transformando cada vez mais em uma estrutura maior, logo mais, vai ter uma pessoa pra simplesmente já fazer, hoje o controle ao risco é baseado no que nós operamos e que a gente não passa do risco nem a pau, ou seja, chegou no risco, a gente não, não passa daquilo ali, mas, mais pra frente, como uma mesa, como uma tesouraria, é legal uma outra pessoa fazer análise do risco, que é o que vai acontecer mais pra frente, tá, quando a gente for ampliando mais as estratégias, então o que eu vendo na COP, turma, é a gestão no risco que a gente tem, que é muito apurada, por isso que a COP é pra cima, fazer dinheiro no mercado, muita gente sabe fazer, mas perder, pouca gente sabe perder, e a Zenit, o que ela mais tem é saber perder, tá, então você fala, não, mas você sabe fazer muito dinheiro, não, a gente sabe perder, por isso que a gente faz dinheiro, é isso que eu vendo, então pra aquelas pessoas que não contrataram ainda, ter essa confiança, os que já contrataram tiveram, os que não contrataram tiveram essa, ter essa confiança da gente, pô, eu sei que eles, pelo menos, são extremamente controlados no risco, então, se o nosso payoff é positivo, no longo prazo, a estratégia é vencedora, outra coisa, não seja imediatista, muitas vezes você entra na estratégia, a estratégia, ela tem um certo recuo pra muitas vezes poder trazer mais rentabilidade, olha a estratégia no longo prazo, perceba a meta que nós estamos pra 2024, e aquelas pessoas, por exemplo, que saíram quando a estratégia caiu, lá chegou a 1.500, elas não conseguiram aproveitar a rentabilidade de 11 mil reais, então, o que que eu falo pra vocês, não sejam imediatistas, confiem no nosso risco, tá, e no longo prazo, a gente já tá se provando que isso se paga. Pô, Zé, achei muito legal aí o teu comentário, a gente sabe perder, por isso que a gente faz dinheiro, eu acho que isso é importantíssimo, principalmente aí quem tá entrando agora, saber controlar, gerenciar o seu risco, eu achei excelente. Muito obrigada, né, por participar com a gente, falando pro pessoal, na descrição aqui do vídeo, tem um link que vai levar vocês direto aí pro COP do Zé, que é um dos COPs que melhor performaram aí neste ano e desde o ano passado, na verdade, né, desde o finalzinho ali quando estreou, tá? Lá no COP, vocês conseguem ver também o histórico deles, a performance, então, é tudo muito transparente, mostra ali o loss, mostra o gain também, então, né, todo mundo aí tá passivo de ter loss, mas o que importa é o resultado final, como o Zé tinha mostrado pra nós ao longo da live. Muito obrigada, gente, a gente se vê nos próximos lives que vão ter por aí. Obrigada, Zé. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. A tecnologia de COP Invest chegou no Profit para mudar a sua realidade no day trade. Qualquer trader, independente do nível de experiência, será capaz de obter resultados consistentes em suas operações. Você poderá navegar em uma interface simples e planejada para que até os traders mais iniciantes possam analisar e escolher quais players que desejam seguir e copiar as suas operações. Tudo com total transparência e informações precisas sobre os resultados de cada estratégia até o momento, tamanho máximo de exposição e quantidades de operações realizadas. Você poderá conferir e escolher as opções que melhor se encaixam no seu perfil de risco e, em poucos cliques, seguir traders e robôs com estratégias de grande sucesso. E, claro, com opções avançadas de customização para que você consiga realizar a melhor gestão do seu capital, assim como fazem os traders profissionais. Adquira agora a tecnologia de COP Invest e, em poucos cliques, você vai estar operando como os grandes players. Música 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 Música